A nitroteagem é uma chuteira que eu me identifico muito pela sua leveza, pelo seu conforto, pela energia que transmite. Eu que sou um jogador super enérgico, tem tudo a ver. Energia, futebol, nitroteagem, Dani Alves. Essa chuteira foi feita para mim. O aspecto mais importante do meu jogo é a vontade, a garra, a determinação que eu tenho. E uma nitroteagem é uma chuteira super enérgica que te devolve a energia que você dá a ela. Então ela te permite você fazer esse trabalho com uma intensidade, com um conforto que é o primordial. Um pouco voltada às cores alegres do Brasil. Eu não conseguiria jogar com a chuteira se ela não tivesse vida no pé. Se ela fosse bem discreta, eu acho que seria um pouco mais incômodo para mim, porque eu sou um jogador que necessita vida, necessita estar vivo em campo. E a nitroteagem me dá isso. Poder jogar uma Copa do Mundo no Brasil é algo que às vezes falta palavras para decifrar tudo isso, para decifrar essa sensação. Brasil 2014, eu darei a vida por ganhar a Mundial. Não sei se vai. Lingua aí Não sei se vai. A virtude foi mesmo. Tchau!